Oi gente! Bem-vindo! Aqui, agora eu espero que ela goste! Comprei! Agora não gostei muito porque eu só assisti pra vocês! Da Ria Suel! Olha! Grave! Vai ser mais uma pluma! Ah, eu sei que é agora! Eu ganhei mais de uma coisa, foi? Calma, fechou a rua! É, ela é ansiosa mesmo! Vai! Vai mulher, abri mais! Calma, tô mostrando né? Não posso me amostrar... Uma chuchinha, gente! Apagou! Bumbum! Bumbum! Bumbum, esse é meu! Pois é! Tem mais coisas! Mais um pente! Poxa! Fez uma feia toda! Tem tudo então! Três picos de pata, ainda tem mais de uma coisa! Olha! Ela está arranjando! Ainda tem mais de uma coisa! Ainda tem mais de uma coisa! Eu sei que ela falou! Chora! 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 Não é isso que ela queria! Não, não é fácil nem saber cuidar dela não! Por quê? Abre embaixo! Abre embaixo! Essa não ficou bạnada para a picquinha não, é para finalizar hein. Ela queria umas dessas em! Pra chofer demais! É! É assim! Ganhame de presente!